Os amarelos e os azuis. Ai, Jesus! Fiquei outra vez do olho muito aberto. E foi só o resto. Como é possível? Para de bater no botão. Nossa! Oh, David, este livro é muito comprido. Chamaram, né? Verde. Verde. Onde é que saiu esse verde? Bairro Vermelho. Troquei tudo. Jesus amado Maria José, isso não sai daqui, gente. Olá a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Miss Jo e hoje vamos ler uma história muito colorida. Pois é. Há coisita de uns tempos, o David Rodrigues de Pombal teriam uma historinha com muitas cores. Mas, primeiro, haviam os vermelhos, os amarelos e os azuis. Já te lembras da historinha de vida? Splash! Uma história de misturas coloridas. Bora lá? No princípio, havia três cores. Os amarelos, os vermelhos e os azuis. Os vermelhos eram os mais barulhentos. Os amarelos eram os mais brilhantes. E os azuis eram os... Ah, os mais calmos. Todos viviam em colorida harmonia. Até que, certa tarde, um vermelho disse. Os vermelhos são os maiores. Os amarelos não concordaram. Não. Nós é que somos os maiores, porque somos os mais brilhantes. E os azuis eram demasiado calmos para sequer responder. As cores decidiram viver em zonas separadas da cidade. Bairro Vermelho, Centro Azul, Alta Amarela. Mas, um dia, uma amarela referiu-me a um azul. E, então, algo aconteceu. Sinto-me tão feliz ao teu lado. E eu sinto-me tão calma quando estou contigo. A amarela e o azul tornaram-se inseparáveis. A vida ficou, subitamente, mais vibrante. Mas a situação não agradou a todas as cores. As cores não deviam misturar-se. Oi, não gosto nada do efeito que a amarela tem no azul. Oi, o azul não é suficientemente brilhante para a amarela. A amarela e o azul gostavam tanto um do outro que decidiram misturar-se. Juntos, criaram uma cor nova. Chamaram-lhe Verde. A verde era brilhante como a amarela. E calma como o azul. Mas, na verdade, era toda ela uma nova cor. Ficaram todos fascinados. E até as cores mais rabugentas se apaixonaram pela verde. Ai, tão querida. Duque de nada como ela. Oh, posso pegar-lhe? As cores perceberam, então, que existiam mais possibilidades. E, de repente, outras cores começaram a misturar-se. E a misturar-se. E a misturar-se. E a misturar-se. E surgiram tantas cores novas e tantos nomes novos. Estou bem cuidadosos. Jogue-lhe. Não te esqueças dos óculos lilás. Diverte-te, tambor. As antigas divisões entre Bairro Vermelho, Centro Azul e Alta Amarela deixaram fazer sentido. Agora queriam viver todos juntos. E, por isso, remodelaram a cidade. A nova cidade tinha muitas cores. Não era perfeita. Mas era onde todos se sentiam em casa. Espero que tenham gostado da nossa historinha de hoje. Muito, muito obrigada, David, pela tua dica. Este é todo o estilo de livro que eu mais gosto. Sabem porquê? Porque a minha família é exatamente assim. Tenho tantos tons de pele na minha família. Temos mulatos. Temos branquinhos. Temos negros. Eu costumo usar que a minha família é tipo a United Color of Panatom. E é exatamente assim que eu amo a minha família. E não me interessa nada qual é o tom de pele do próximo. Sabem o que é que me interessa? O que é que está aqui dentro. O que é que a pessoa vale na realidade. Portanto, fica aqui o meu grande, grande, grande beijinho para Pombal. Um beijinho grande, David Rodrigues. Por favor, ponham um like no meu canal e comentem lá no meu Facebook ou Instagram que outros livros e a camisa de jogo poderá ler. Até lá. Tchau!